Samba Samba De janeiro Samba Samba De janeiro Samba De janeiro Em cima Em cima Em cima Em cima Em baixo Em baixo Em baixo Em baixo Samba Samba De janeiro Samba De janeiro Samba De janeiro Samba Samba De janeiro Samba De janeiro De janeiro De janeiro De janeiro De janeiro De janeiro